Muito mais que internet, na Leste você tem velocidade de conexão, atendimento 24 horas. Leste Móvel, descontos exclusivos no Leste Clube. Soluções para você e seu negócio irem além e muito mais. Conheça nossos planos com até 1 giga de velocidade e novo Super Wi-Fi 6, exclusivo para Maricá. Ligue agora ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. 2020-1300 Chegou o Leste Móvel, o chip de telefone e internet móvel da Leste. Aproveite agora mesmo o melhor da tecnologia 5G, com planos a partir de R$ 39,99 por mês. Garanta já o seu chip da Leste. Quantas mulheres, como a vitória da Conceição Pereira, nós teremos? No caso de repercussão nacional, não. Mundial. Mundial. David Nascimento Santana Um elemento frio Nós conversamos com o delegado sobre... Medina Pois não? Parece que tem um pedido em aberto de prisão para esse David aí, tá? Pergunta para o delegado aí, por favor. Vamos chamar o delegado então, Penumbra. Delegado, por favor, a imagem do delegado aqui, por gentileza. Delegado, boa noite. É sempre bom conversar com um delegado como você. Boa tarde, Betinho. Com uma substância tóxica. Que nós acreditamos ser chumbinho. Mas, evidentemente, esses aspectos ainda estão em análise para que se tenha uma certeza, né? Nos autos do inquérito, sobre todas as peculiaridades do caso. Enfim, nós temos essa situação. Ainda estamos fechando esse contexto de evidências que vão nortear a nossa conclusão sobre o caso. E a partir daí, essa conclusão será divulgada. Perfeito, delegado. Delegado, havia um pedido de prisão em aberto para o David Nascimento Santana, da Bahia, expedido da Bahia? É uma informação que chegou até nós. Nós não sabemos se é verdadeira essa informação. Não, a gente não tem essa informação, não, tá? Ele realmente, ele é baiano, mas a gente não tem essa informação sobre um eventual mandado de prisão dele em relação à justiça da Bahia, tá? Enfim, em relação à ocorrência, o que nós temos até agora, eu vou passar em linhas gerais, tá? Não vou passar com muitos detalhes, porque a gente ainda está apurando algumas circunstâncias. Então, até leviando da minha parte, por enquanto, afirmar uma forma de execução sem apurar essas pequenas circunstâncias, tá? Mas o que nós temos, por enquanto, é que houve a compra de um milkshake. Esse milkshake foi envenenado com chumbinho, tá? Provavelmente chumbinho, tá? Evidentemente, a gente não tem nem do exagercial. Também não dá para botar a mão no fogo que era chumbinho, mas pela aparência, né? Provavelmente chumbinho. Esse milkshake envenenado foi passado a ela por um amigo do autor. Que aparentemente desconhecia essa circunstância, tá? Isso em linhas bem gerais, como eu disse. A gente ainda está colhendo alguns detalhes sobre o caso para dar um panorama mais completo, tá? Então, por enquanto, é isso. Delegado, o senhor, você falou, houve o depoimento. Ele foi preso na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o depoimento desse elemento, o depoimento desse suspeito. Um passarinho me contou que ele foi muito frio. Foi um depoimento gelado. Fala sobre isso. O David, depois de preso, né? Ele está preso temporariamente, conversou informalmente com a agente da delegacia e o tempo todo demonstrou extrema frieza, né? Uma frieza até incomum. Não se mostrou sensibilizado em momento algum com o resultado fatal, embora tenha verbalizado que amava a vítima. Enfim, em determinado momento, o autor chegou até mesmo a perguntar qual seria a possível pena dele em caso de condenação. Ele mesmo aventou a hipótese de ser uma pena de oito anos e argumentou que não seria então uma pena tão alta assim, mas já adianto que eu acho essa pena bastante improvável, tá? Em caso de condenação, suponho que a pena dele será bem mais alta do que isso. Delegado. Obrigado pela participação mais uma vez aqui. E a gente tem imagens, imagens da compra do milkshake, né? Que vocês estão vendo aqui. Aliás, o Rambo já colocou imagens enquanto o delegado falava também. Ele intercalou com as imagens do delegado. E o Brasil inteiro já viu, o mundo já viu. Tínhamos um repórter na delegacia de polícia do centro de Maricá da CNN. Falando desse assunto. Mas nós conseguimos, de forma exclusiva, falar com a madrasta. A madrasta da Vitória, de 23 anos. Que foi brutalmente morta, assassinada. Brutalmente sim, porque o corpo dela chegou desmaiado no hospital municipal com a de Modesto Leal. Porém, ela estava no chão, com a boca espumando. E é uma suspeita de chumbinho. Imagina como que essa mulher sofreu tomando um milkshake. Então, exclusivo. Vamos falar com a madrasta dela agora. Diretamente do IML, a gente tem essa entrevista. Vamos ver. Eu estava no trabalho, a minha gente foi enfiada e me ligaram. Dizendo que a Vitória estava em estado grave no hospital. Aí, só que a Vitória, nesse dia, ela saiu de casa de manhã dizendo que iria fazer uma faxina. Na casa de um cara. Aí, Vitória apareceu nessa casa duas horas da tarde. Dizendo que a Vitória recebeu um milkshake. Antes de fazer essa faxina. Ela fez uma postagem. Ela postou no status. No milkshake. Entendeu? Só que esse cara, depois que a gente veio preencher, esse cara, que ela foi fazer faxina. Ele falou que quem mandou levar o milkshake para a Vitória foi o ex-marido dela. Dizendo que a Vitória ligou para ele. Se mandou que a Vitória ligou para ele. Dizendo que estaria com fome. Que era para ele levar o milkshake para a Vitória. Então, o que a gente constatou é que o milkshake estava envenenado. Quando o dono da casa encontrou a Vitória. A Vitória estava toda detecada. E esfumando. Aí, eles ligaram para a Samun para buscar. Quando a Samun chegou, já era tarde demais. A Vitória já estava em estado grave. Apagada. E, em momento nenhum, a Vitória acordou. E, na ambulância, na Samun, ela teve duas paradas respiratórias. Diferença de, assim, espaço de 22 minutos para a Vitória voltar. Aí, a médica chegou no hospital. Eu cheguei no hospital. Saí do trabalho, correndo. E fui para o hospital. Cheguei no hospital. A médica conversou com a gente. Diz que já era tarde demais. Que não podia fazer nada. Que ela poderia vir à óbito. E foi o que aconteceu. Ela deu outra parada cardíaca. De uma ligada. Então, conta para a gente como é que era a Vitória. Como é que era o dia a dia. Ele já tinha tentado matar. Parece que esse canal, ele já tinha tentado matar. Deu no Jornal o Dia. Bota na tela. Na semana retrasada, esse desgraçado já havia tentado assassiná-la. Ela invadiu a casa que ela residia em Ponta Negra. E ela foi defendida pelo namorado atual. E aí, o que aconteceu? Ele acabou esfaqueando o namorado atual. Não, a matou. Ela foi à delegacia. Conseguiu uma medida protetiva contra o David. Mas, no final de semana seguinte, ela conseguiu, infelizmente, ter a vida ceifada. Ela conseguiu não. Ele conseguiu ceifar a vida da moça. Que deixou um filho de cinco anos. A madrasta continua a falar. Isso foi de sábado para domingo. No final de semana anterior, ele já tinha tentado matar ela. Ela e o filho na cama. E o namorado. Ele ainda esfaqueou o namorado ainda. Aí, ela abriu o BO, né? Só que até então não foi resolvido nada. Aí, aconteceu essa fatalidade. Eu estava no trabalho. Aí, eu corri lá para o hospital. Saímos lá três horas da manhã. Fiquei também hospitalizada, porque nem a pessoa se viu. Aí, três horas da manhã, eu fui para casa. Aí, quando foi oito horas da manhã, o hospital ligou. Dizendo que era para a gente que aparecia para levar a documentação dela. Quando chegamos no hospital, eu liguei ela a notícia que ela lhe foi a óbito. O telefone dela tem senha. E a gente não está conseguindo desbloquear o telefone dele. Porque dela. Porque tudo tem ali. Então, vamos supor, se a polícia conseguisse desbloquear, ele estaria, as provas todas ali. Então, Vitória era uma pessoa maravilhosa. Podia contar com Vitória para tudo. Para tudo. Eu tinha Vitória como uma filha. Eu criei Vitória desde o menino, desde o lequinho. Vitória era tudo para mim. Tudo. Agora, a gente falou também... Olha só essa... Gente, olha a chegada desse meliante na delegacia de Maricá. Olha só. Ele entrou. Pelo lado ali, olha. Porque a indignação do povo era tão grande que ele ia ser linchado ali. Então, é do lado. Está vendo? Olha só. Não é na frente da delegacia. Ele entrou do lado. Penumbra, como fica a opinião pública, a população, quando vê um criminoso como esse? A população quer fazer justiça, né? Quem tiver tanta impunidade e tanta injustiça, que a população, quando pega um meliante desse, quer escurraçar, quer bater, quer fazer, quer pisotear, quer fazer tudo que vem da raiva humana para fora. Agora, a gente tem também uma entrevista exclusiva. E aí, eu quero que você preste atenção agora na tia dela, que trabalha no supermercado. Ela vai dar mais detalhes sobre esse assunto, sobre essa história terrível. Vamos ver na tela. Meu nome é Joyce, da Conceição. Sou subencarregada do supermarket aqui no centro de Maricá. Eu venho aqui pedir justiça pela minha sobrinha, que morreu através de um milkshake, que o David comprou e deu para um colega enviar para ela, para ela tomar, dizendo que ela ia fazer uma faxina. E ele ainda alegou, dizendo que ela tinha problema no estômago, que ela poderia estar com fome. Aí, mandou esse milkshake para ela. Ela foi e tomou esse milkshake. Nessa que ela tomou milkshake, ela caiu lá na casa, que lá só tinha um colchão e uma cadeira. Ela ficou lá com a boca cheia de espuma na boca, soltando os líquidos pela parte íntima. E esse tal do amigo do David, ele tinha saído. Quando ele voltou, ela estava lá no chão, ele foi e chamou a SAMU. Não foi junto com ela, não socorreu ela. Chegando lá no hospital, ela teve três paradas cardíacas. Aí, quando foi de sábado para domingo, ela teve outra parada cardíaca, foi onde ela veio o óbito. E ela foi lá para o ML, minha sobrinha foi lá liberar o corpo dela. Eu preciso de justiça. Eu não tenho nem mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. Eu só peço justiça, porque está doendo muito. Como que esse homem vai ficar preso, esse monstro? Porque ele é um monstro. Uma pessoa que tira a vida de uma menina de 23 anos, largou um garoto de 4 anos, com um milkshake. Gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Isso não pode ficar assim. Eu estou com a minha cabeça que eu não estou nem conseguindo ir trabalhar. Eu estou com medo. Como que eu vou trabalhar? Eu saí 5 horas da manhã. Eu estou preocupada com o meu sobrinho. Tem 4 anos de idade. Está lá com o pai. Mandei ele ir lá para a casa do pai, que eu fiquei com medo. Porque ele estava ameaçando matar meu sobrinho também. Que a fome dele era a minha sobrinha. Ele levou a minha sobrinha. Conseguiu tirar a vida da minha sobrinha. E eu não ia deixar ele tirar a vida do meu sobrinho de 4 anos. Eu peço justiça. Eu quero justiça, gente. Eu só preciso de justiça. Será que esse homem vai dar mais um milkshake? Para quem? Eu quero justiça. Eu grito por justiça. Ele não pode ficar solto. Eu preciso de justiça. Está doendo demais em mim. Está doendo muito. Eu não estou aguentando. Eu estou tentando ser forte. Mas eu tenho um filho especial. Mas está doendo muito em mim. Está doendo demais. Até quando a gente vai viver assim? Como que vamos viver assim nesse mundo com homem covarde? Eu sei que a gente mulher também não são santas. Mas a gente, esse homem, ele é um monstro. Temos que prender esse homem. Eu não tenho nem mais o que falar. Eu estou sem palavras. Ela era uma menina muito gente boa, amiga. Só que ela não tinha maldade. Ela não via maldade nas pessoas. Ela era muito prestativa, amiga. Se ela precisasse comprar um remédio, ela ajudava. Se precisasse, ela limpa uma casa. Ela ia, ajudava. Ela trabalhava com minha amiga Mônica. Lá no Vale da Figueira, vendendo comida. Ela, nesse dia, no sábado, ela não foi trabalhar. Ela pegou, veio fazer essa tal, essa faxina. Que esse David indicou esse amigo dele aí. E não era faxina. Era a emboscada que ele fez com a minha sobrinha. Então, eu peço justiça. Eu quero justiça. Só isso que eu quero. Justiça. Se não ele vai fazer isso, pode fazer até comigo. Eu estou preocupada dele fazer maldade. Minha sobrinha, elas têm filhos pequenos lá. Ele está rodando lá. O homem parece que ele tem algum pacto com um bicho ruim. Que não é impossível. Mandei mensagem para ele. Falei, David, por que você fez isso com a minha família? Eu não fiz nada com ela. Se você não fez, por que você não vai na delegacia? Você está onde? Eu estou em Niterói, na casa do meu pai, só contando mentira. Usando o nome de amigos. Usando o nome de CPF dos outros. Falando que comprou terreno. É tudo história. Ele está mentindo. Ele é um golpista. Ele tem que ir preso. Um assassino. Eu peço justiça. Isso não pode ficar assim. Eu quero justiça. Só isso que eu peço. A gente agradece a tia. Agradece a madrasta. Por terem falado conosco de forma exclusiva. A madrasta era praticamente a mãe da Vitória. A tia está visivelmente... Gente, eu só peço a Deus que conforte a alma de vocês, se é que é possível confortar a alma de uma família que perde. A madrasta Ana Carolina Siqueira. A tia. Enfim, a gente não tem o que falar. O que a gente quer é que a justiça seja feita. E pelo que a gente viu, né, Penumbra, aí no depoimento do delegado, nas colocações, eles estão bem decididos a manter esse elemento preso. E pelo fato dele ter usado o veneno, ele vai ficar um bom tempo preso. Na hora do juiz dar a sentença, vai ter os agravantes. Que no caso foi o uso de veneno. Bom, eu quero chamar os comerciais. Programação pra criançada. Sessão mais animada. Porque criança tem que ser criança. Os melhores desenhos com gostinho de infância pra muita gente. E que agradam os baixinhos de hoje também. Sessão mais animada. Todos os dias, na TV Mais Brasil. Chegou o Leste Móvel. O chip de telefone e internet móvel da Leste. Aproveite agora mesmo o melhor da tecnologia 5G. Com planos a partir de R$ 39,99 por mês. Garanta já o seu chip da Leste. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Muito mais que internet, na Leste você tem velocidade de conexão, atendimento 24 horas, Leste Móvel, descontos exclusivos no Leste Clube, soluções para você e seu negócio irem além e muito mais. Conheça nossos planos com até 1 giga de velocidade e novo Super Wi-Fi 6, exclusivo para Maricá. Ligue agora ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 2020-1300. Um gordo, um magro, amigos e inseparáveis. Para nossa alegria, eles estão sempre envolvidos nas maiores confusões. Dois gênios do humor que divertem várias gerações. Humor para a família toda, porque o bom humor é eterno. O gordo e o magro, todos os dias na TV Mais Brasil. Voltamos com o programa do Medina e eu quero agradecer aos mais de 80 mil downloads da TV Mais Brasil só na LG TV, hein, gente? Só na LG TV. Samsung está em homologação. Agora, eu quero agradecer também ao pessoal da Casa Grill, meu grande amigo de muitos anos. São mais de 10 anos de amizade, né, Chicão? Casa Grill, vamos botar na tela aqui, Casa Grill. Quero mandar um beijo também para a nossa querida Luciene Mourão, que é a sócia também do Chicão, nessa empreitada aí com a Casa Grill. Tem rodízio de petisco todas as quartas-feiras agora. E olha, a Jéssica Tardelli, ela vai mostrar para vocês o programa Circulando com dicas de o que fazer em Maricá, o que fazer em Itaboraí, o que fazer em São Gonçalo, o que fazer em Niterói. Circulando, Jéssica Tardelli, ela esteve lá e eu vou mostrar uma palhinha no final do programa para vocês sobre a volta do Circulando. Mas enquanto isso, olha só, essas imagens maravilhosas aí. Aí, Penumbra, deu fome ou não deu? Sempre. O que você mais gosta no rodízio de petisco? Salgadinho, batata frita. Batata frita com maionese especial. O rodízio de petisco da Casa Grill. Parece que teve um... o Maurício foi lá, não foi, Maurício? Eu quero que você dê o seu depoimento, Maurício. Maurício, fala para a gente o que você achou. Então, Medina, estive lá gravando com a Jéssica, a minha amiga, a queridíssima amiga. Vamos mandar um abraço aqui para ela. Medina, uma coisa de louco. Casa Grill, gente! Tem uma coisa lá que eu gosto muito chamada camarão. Camarão, olha, nunca vi um cara que... Mas você come um camarão com rabo ou sem rabo, Maurício? Com a cabeça eu como rabo. Eu gosto de comer com rabo. Com rabo, com cabeça, não tem problema. Casa Grill! Um abraço a todo mundo da Casa Grill. E você que não conhece, tem que conhecer o rodízio de petisco da Casa Grill. Fica no centro de maricá. Bom, esse aqui é o Instagram da Casa Grill. Ponto no Facebook também, por favor, Rambo. E você pode fazer reserva também, porque Casa Grill não é só rodízio de petisco, não. Tem final de ano, tem... A gente já está no segundo semestre. Você pode reservar para o final de ano, fazer confraternização da empresa. Enfim, esse é o número aqui da Casa Grill. Bom, agora eu quero continuar falando de coisa boa. Mas, segurança pública, a gente pensa em coisa ruim. Crime, morte, roubo. Mas, aonde tem o mal, também tem o bem. E a Guarda Municipal de Maricá, por intermédio da Secretaria de Ordem Pública, está fazendo um excelente trabalho, o Coronel Júlio Velas, eu estive lá com ele. E a gente vai mostrar as novas viaturas dos policiais militares do PROES e também da Guarda Municipal de Maricá. Na tela, por favor, vamos lá. Diretamente da Secretaria da Ordem Pública, aqui no centro de Maricá, nosso amigo Coronel Júlio Velas, que é o secretário da Ordem Pública do município. E ele vai falar agora conosco de um tema muito importante na segurança pública, que é... Nós estamos renovando a frota do PROES, são 20 novas viaturas e a da Guarda Municipal. Então, são 41 novas viaturas zero quilômetro, distribuídas nos quatro distritos, servindo a nossa população. Então, a gente se preocupa muito com a questão da valorização profissional, a gente se preocupa muito com a questão da qualificação dos nossos profissionais e a gente também tem que possibilitar com que esses profissionais tenham meios para trabalhar. Recentemente, nós entregamos os não letais... É verdade, a gente fez, inclusive, uma matéria sobre o... Inclusive, quero te parabenizar, não estive com você nessa matéria e a gente mostrou na última semana também o treinamento que aconteceu dos equipamentos não letais. Mas voltando a falar das viaturas, a gente percebeu que a cor mudou um pouco das viaturas da Guarda Municipal. Por que que houve essa mudança? Não, o objetivo da mudança é consolidar a imagem da Guarda Municipal, a gente... A identidade da Guarda Municipal. A identidade visual. A identidade visual. Nós estudamos essa nova identidade visual, nós acreditamos que seja mais adequada às atividades que a Guarda se propõe a fazer. Saia um pouco, estava talvez muito parecida com outros órgãos de segurança. Então, a gente meio que consolida a identidade da nossa Guarda, entendeu? A população não tem dúvida nenhuma de quando ela vê uma viatura, inclusive, que está muito bonita, né? Todas elas estão lindas, cheiro de veículo novo, realmente. Agora, tem o grupamento especial extensivo de trânsito que também está com a viatura nova? Sim, o grupamento de trânsito com viatura nova, a viatura do grupamento Maria da Penha, infelizmente, eles não estão aqui para mostrar a vocês, eles estão numa missão, num seminário em Guapimirim, porque hoje nós comemoramos o dia da criação da lei Maria da Penha, então eles estão num seminário comemorando essa data. A viatura ficou linda, é caracterizada com a logo da Maria da Penha, com a cor. Aqui, as nossas viaturas de patrulhamento extensivo, enfim. A gente percebe, eu rodo a cidade inteira, não só através de visitas na área de lazer, né? Da nossa cidade, mas através dos nossos repórteres. E rodando todos os distritos, todos os bairros da cidade, a gente vê muito o patrulhamento da Guarda Municipal e também do Proex, né? Isso tem aumentado cada vez mais. Sim, são ter visibilidade e a gente tem que dar capilaridade ao nosso policiamento. Então, a população nos quatro distritos, elas têm que observar a presença ostensiva tanto da Guarda Municipal quanto dos policiais militares voluntários do Proex. Porque isso era uma reclamação dos munípeses antigamente, né? De que não, o patrulhamento está muito no centro, não está. E isso mudou. Eu vejo isso diariamente. Então, quero lhe agradecer, dizer que a nossa audiência está sempre aberta para você. O programa do Medina, o Jornal Dia, está sempre aberto para você. E continue fazendo um bom trabalho. E a gente vai continuar mostrando o bom trabalho da Guarda Municipal através da Secretaria da Ordem Pública. Medina, muito obrigado pelo espaço de utilidade pública. Tudo isso aqui é em prol da sociedade de maricá da nossa população, tenha certeza. Um abraço para toda a corporação, tá? Tanto da GM, que é a Guarda Municipal, pessoal do trânsito, os policiais militares. Aproveitando também, um grande abraço para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e para todas as forças de segurança, Polícia Civil, PRF, PF. Porque aonde existe o mal, existe o bem. Vamos conversar, daqui a pouco a gente volta. Programação para a criançada. Sessão mais animada. Porque criança tem que ser criança. Os melhores desenhos com gostinho de infância para muita gente. E que agrada os baixinhos de hoje também. Sessão mais animada. Todos os dias, na TV Mais Brasil. Chegou o Leste Móvel. O chip de telefone e internet móvel da Leste. Aproveite agora mesmo o melhor da tecnologia 5G. Com planos a partir de R$ 39,99 por mês. Garanta já o seu chip da Leste. Aproveite agora mesmo o seu chip da Leste. Aproveite agora mesmo o seu chip da Leste. Muito mais que internet Na Leste você tem velocidade de conexão Atendimento 24 horas Leste Móvel Descontos exclusivos no Leste Clube Soluções para você e seu negócio Irem além e muito mais Conheça nossos planos com até 1 GB de velocidade E novo Super Wi-Fi 6 Exclusivo para Maricá Ligue agora ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 2020-1300 Um gordo, um magro Amigos inseparáveis Para nossa alegria eles estão sempre envolvidos Nas maiores confusões Dois gênios do humor que divertem várias gerações Humor para a família toda Porque o bom humor é eterno O gordo e o magro Todos os dias na TV Mais Brasil Voltamos com o programa do Medina Olha só gente Eu quero lembrar vocês Que tem esse número de WhatsApp aqui Para você entrar em contato Falar do problema Do seu bairro, da sua região Você pode ser morador de Rio Bonito De Tanguá, de Silva Jardim De Itaboraí, de São Gonçalo De Niterói A gente está aqui para você Tá bom? E Maricá A gente recebeu no WhatsApp De algumas reclamações Alguns até preferiram não se identificar Pediram para não se identificar Por medo de ser problema da Somar Ou da Sanemar Que são autarquias da Prefeitura Municipal de Maricá Talvez por serem funcionários Talvez E não saberem se é uma responsabilidade da Prefeitura As crateras que estão no asfaltamento de Arassatiba E como a gente aqui não está nem aí Se é da Somar, se é da Sanemar Se é da Águas do Rio, que é o Estado Ou se é da Prefeitura Que o nosso trabalho aqui é para mostrar um problema para solucionar A gente mandou o Diogo Asger, nosso repórter Porque Arassatiba, o cartão postal Um dos cartões postais Era a Orla de Arassatiba E o mesmo outro dia eu fui passar lá E eu estou evitando passar lá Porque eu não quero destruir o amortecedor do meu veículo Porque já começa ali perto do aeroporto Até o final da hora Está tudo quebrado Está uma barbaridade aquilo lá Então, de quem é a responsabilidade? Será que é da Prefeitura? Será que é da Águas do Rio? Não sei Então vamos ver agora aqui Uma reportagem do Diogo Asger Ele vai contar tudo para a gente Fala Medina Repórter Diogo Asger Estou aqui mais uma vez Arassatiba a pedido do nosso telespectador Que não quis ser identificado Ele alegava que havia uma obra Que havia vários dias parado No meio da rua Na Orla de Arassatiba Nós estamos aqui na Orla de Arassatiba agora E vamos averiguar essa obra aí Que segundo o nosso espectador Nosso telespectador Se encontrava abandonada Um buraco enorme na rua Com perigo de caírem carros De caírem pessoas Então vamos lá averiguar esse problema aí Vamos lá Medina Lembrando Medina Que essa é uma rua de alto fluxo Em frente ao fórum E também a rua que dá acesso Para o aeroporto de Maricá Então muita gente passa por essa rua E muita gente que vai para o litoral Continua avançando E vai passar pela obra Que agora nesse momento Medina Está tendo um desvio Mas nós não sabemos Se a noite também tem esse desvio Ou se fica alguém tomando conta Lá da obra O que nós sabemos É que tem uma obra Que a princípio está abandonada E nós vamos agora Na rua da obra Para mostrar para vocês O que está acontecendo no local É Medina Você pode ver que realmente É um transtorno Para quem passa por essa rua Aqui pela hora de Laçatiba A gente viu que A obra não está abandonada A empresa Rio Verde Está ali fazendo a manutenção Na tubulação Na rua E eles estão ali na obra E o fluxo de carro Ele tende A ficar um pouco engarrafado Tem lá no começo O guarda municipal Fazendo desvio por trás Ele vai acabar saindo aqui Na principal de Laçatiba Mas logo aqui no final Afunila de novo Vocês podem ver Que teve uma fila de carro Agora há pouco Tem vindo carros Dali também Mas não há muito O que fazer Até a obra Ficar concluída Medina Então A obra Nós viemos averiguar O morador disse Que estava abandonada Não está abandonada A empresa que está tomando conta Aqui É a empresa Rio Verde Eu não sei se ela é Afiliada aí Da Somar Ou se é da Águas do Rio Nós vamos averiguar Isso aí também Só para lembrar Medina Essa rua aqui Ela é muito importante Porque ela é a rua Da Orla de Laçatiba Você Seguindo ela reto Ela vai lá Para o Ministério Público Vai também lá No Fórum de Maricá Vai para o aeroporto de Maricá É uma rua de grande fluxo O que acaba atrapalhando muito A vida de muitos maricaenses Mas nós sabemos também Que as obras Têm que acontecer Elas têm que ser concluídas Como tem aquela obra Lá fora Da ponte Lá no Flamengo Todos os dias Tem aquele trânsito Aquele engarrafamento Fenomenal Gigantesco Que vai continuar Até a conclusão da obra E uma cidade Em desenvolvimento É isso mesmo que acontece A cidade está toda em obra E algumas partes Vão ficar engarrafadas E cabe a população Compreender Que não é para sempre É só daquele período da obra E vamos seguindo aqui A Aracetiba Vou tentar falar com alguém Tem poucos populares Passando aqui Nós não estamos podendo Falar com os motoristas Porque os guardas municipais Estão controlando O fluxo De quem vai De quem passa Então nós não podemos abordar Os motoristas Que estão dentro do carro Mas vamos aqui Seguindo Tentando falar com algum Transeunte Que passe aqui Pela hora de Aracetiba Vale lembrar Medina Que há pouco tempo A Prefeitura de Maricá Deixou essa orla De Aracetiba linda E a gente veio andando Um pouco mais aqui E eu encontrei já O asfalto aqui Todo comido Com pedra Mostrando aqui Realmente isso machuca Os carros que passam Aqui né Medina Uma rua que Estava já terminada Agora já está toda Esburacada Toda interminada E nós queremos Uma resposta aí Também da Somar Para saber Quando é que vai Concluir isso aqui Porque a orla de Aracetiba Ela estava linda Como estava antes E como está agora Totalmente diferente Estamos tendo aquela obra Lá no começo Mas essa parte aqui Medina Está uma vergonha Isso não condiz Com a realidade De Aracetiba Que foi entregue A Prefeitura Há pouco tempo atrás Mas o grande X Da questão Medina É quem nós devemos cobrar É a Somar É Águas do Rio Quem que é responsável Aqui por esse trecho Eu acho que Águas do Rio Deve ser responsável Pela tubulação Né Medina E a Somar Aqui pelo asfalto Então Creio que Os dois órgãos Devem ser acionados Aí Medina Espero que eles Assistam a essa matéria Para poder Devolver a Satiba Do jeito que ela estava Em perfeitas condições Porque a forma Que estava lá Não é só aquela obra Não Medina Isso aqui Isso aqui É um desastre Para os carros Que passam aqui Todo dia Para os moradores De Aracetiba Que tem que enfrentar Essa rua aqui Todos os dias Né Em pleno Em pleno 2024 Aqui Medina Isso não Não pode acontecer Isso não pode acontecer Eu duvido Que se fosse ano eleitoral Aqui em Maricá Né E quer dizer Estamos em ano eleitoral Né Medina Me corrigindo aqui Nós estamos em ano eleitoral Em pleno ano eleitoral Nós encontramos Uma situação dessa Aí Aí o Maricá Começa a se questionar Ele quer que continue assim É isso que o Que o Morador de Aracetiba Merece Esse descaso aqui Essa Essa obra Inacabada Né Fazendo mal Para todos os carros Que vem Na direção Indo para Maricá Indo em direção As suas casas Né Então Medina É Não é só a obra Ali na frente Que está atrapalhando Não Eu creio que toda via Aqui na Orla de Aracetiba Precisa de uma atenção Eu estou aqui com o Yuri Também É morador de Aracetiba Yuri Está tendo uma obra aqui A empresa Construvestre Está fazendo uma instalação De tubulação Em que consiste Em não Jogar mais esgoto Para a lagoa de Aracetiba Você acha que isso é um progresso Aqui para Maricá? Claro A cidade Há muito tempo Vem sofrendo Com falta de saneamento básico Então você vê a prefeitura Se movendo Em relação a isso É bem gratificante Para a gente Que é morador Você já é morador Aqui há quantos anos? Sou nascido e criado Aqui há 26 anos Você é maricaense Então de raiz Maricaense da gema Isso aí Nascido e criado Então você está vendo Toda a evolução da cidade Quando você era criança Para cá já mudou muito Bastante coisa Evolviu bastante a cidade Bom A gente vai seguindo Aqui na Orla de Aracetiba Mostrando essa obra As pessoas estavam pensando Que estavam largados Abadurados Mas não Medina O asfalto está assim Pela metade Justamente porque É por onde vai passar A tubulação Onde vai tratar Todo o esgoto Para não ser mais jogado Aqui para a Orla de Aracetiba Medina Logo no começo da matéria Eu havia recebido A informação aqui Dos trabalhadores De que seria a empresa Rio Verde Que estaria tomando conta Aqui dessa obra Na Orla de Aracetiba Depois eles se corrigiram E vieram falar Para eu consertar Na matéria inclusive Uma errata aí A empresa não se chama Rio Verde A empresa se chama Constru Verde Então a empresa Constru Verde Ela está fazendo A obra aqui De tubulação Na Orla de Aracetiba Para poder fazer Com que o esgoto Não seja mais jogado Para a Lagoa de Aracetiba Olha que beleza De vista E não merece Que o esgoto Seja jogado Parabéns A prefeitura De Maricá E que essa obra Seja concluída O mais rápido possível Para parar de causar Transtorno Aqui aos moradores Da região Entendi Não é nem da prefeitura Nem da Águas do Rio Não é verdade? Parabéns A Constru Verde Que é uma terceirizada Aliás Enquanto a gente Exibir a matéria Eu chamei o Guti R Que é o presidente Da Sanemar E ele me encaminhou Uma resposta Que vai complementar Essa matéria Do Diogo Vamos ouvir o áudio Não tem imagem não Vamos só ouvir o áudio Fala Guti Beleza? Rapaz Só vi sua mensagem agora Não lá cara Lá é A Constru Verde É a contratada lá Aquela obra ali É a obra do Pissan Governo do Estado Tá? A gente A gente não tem gestão Direta lá não Problema Do Governo do Estado Bom Então nós temos aí Duas questões A ideia De não Permitir Né Penumbra O esgoto Na Lagoa É maravilhosa Eu acho que tem que ser assim É verdade? Verdade E evitar que as residências ali Fiquem jogando o esgoto doméstico Direto da nossa Lagoa Né? Agora Apoiamos a obra Apoiamos o Governo do Estado Nessa iniciativa Agora não tem Que remendar o asfalto Depois não Tem que deixar o asfalto Exatamente como era Né Penumbra? Porque o que a gente vê Às vezes Quando o Governo do Estado Entra Para consertar alguma coisa Que até válida Tem que fazer Ficou a barbaridade Itaipoçu Cordeirinho Ponta Negra É um exemplo disso aí Né? Tem que fazer essa obra? Tem que fazer essa intervenção? Tem que fazer Agora Tampar o buraco Não é deixar a cratera Fez A gente tem que saber E eu vou entrar em contato A gente vai fazer a apuração Qual o prazo dessa obra? A gente vai cobrar o prazo dessa obra E a gente vai cobrar Que a obra Seja finalizada E o asfaltamento Esteja No mínimo Igual Estava antes da obra Vamos pro comercial Programação pra criançada Sessão mais animada Porque criança Tem que ser criança Os melhores desenhos Com gostinho de infância Pra muita gente E que agrada os baixinhos De hoje também Sessão mais animada Todos os dias Na TV Mais Brasil Chegou o Leste Móvel O chip de telefone E internet móvel Da Leste Aproveite agora mesmo O melhor Da tecnologia 5G Com planos a partir De R$ 39,99 por mês Garanta já O seu chip Da Leste O seu chip Tchau, tchau Muito mais que internet Na Leste você tem velocidade de conexão Atendimento 24 horas Leste Móvel Descontos exclusivos no Leste Clube Soluções para você e seu negócio Irem além e muito mais Conheça nossos planos com até 1 GB De velocidade e novo Super Wi-Fi 6 Exclusivo para Maricá Ligue agora ou entre em contato Pelo nosso WhatsApp 2020-1300 Um gordo, um magro Amigos inseparáveis Para nossa alegria eles estão sempre envolvidos Nas maiores confusões Dois gênios do humor que divertem várias gerações Humor para a família toda Porque o bom humor é eterno O gordo e o magro Todos os dias na TV Mais Brasil Olha só Um dos lugares Mais bonitos Do mundo Para quem gosta de praia e de orla É a orla de Taipoçu Eu já fui em Miami Eu conheço Miami Beach Já fui na Flórida Miami é na Flórida Para quem não sabe E a orla As orlas lá são lindas Mas eu falo para você A orla de Taipoçu A parte do calçadão Tá pessoal Não estou falando a parte Dos imóveis não Porque tem muito imóvel ali Que tem que demolir e fazer outro Mas eu estou falando a parte do calçadão É tão bonito Quanto a orla de Miami Beach Tá É lindo Então Eu quero falar do P23 Porque o P23 Fica ali Na orla de Taipoçu Que é sem dúvida Um dos pontos mais belos de Maricá Fica de frente para o mar Você senta ali Toma aquele chopinho gelado Que o Penumbra gosta Ah não É o Meia Noite Meia Noite eu acho que não falou Meia Noite gosta de um chopinho gelado Não gosta Meia Noite? Ué patrão Cheguei Pô Chopinho gelado é muito bom Falar em chopp patrão E vocês estão vendo aqui as imagens né Lá tem dois tipos de chopp tá Lá tem dois tipos de chopp Eu não vou fazer propaganda de quais são Mas Tem o chopp Mais amado do Brasil Mais tradicional E tem um outro chopp agora Que está bombando também Que o pessoal está gostando Lá você tem dois tipos de chopp Você tem tiragosto Você tem Eu recomendo Mexilhão Penumbra Mexilhão Você gosta de mexilhãozinho? É bom né? O mexilhão é muito bom né patrão Tem que levar a equipe lá para dar uma relaxada né patrão Só trabalha e não vive um homem né irmão? Meia Noite Tem um bolinho lá Um bolinho de costela Pô patrão Aí tu me quebra Ai calica Sardinha Eu estive lá no final de semana É sensacional P23 Funciona também para almoço todos os dias gente Quer receber uma reunião de negócio Um almoço de negócio Algum amigo seu que vai fechar um negócio aqui em Maricá Algum empresário Leva lá no P23 Um ambiente super corporativo Voar condicionado Ô patrão Um lugar recrutado Pois não Reunião de pauta podia ser lá no P23 Corta o microfone do Meia Noite P23 Na Orla de Itaipuassu Olha Esse aqui Ah e final de semana tem musiquinha ao vivo também Tem um ambiente lá para quem gosta de curtir um bom samba P23 Um abraço aos meus amigos Lá do P23 Agora Notícias E vídeos do jornal O Dia Os vídeos que marcaram a semana Que marcam o mundo E eu quero falar de racismo Não é possível gente Olha só O que que esse elemento fez na zona sul do Rio de Janeiro Contra um taxista Medina Sinceramente eu não entendi o porquê Que o taxista fez isso com o outro taxista No dia No dia Simplesmente ele ofendeu o outro atoa de graça Ele ofendeu o outro motorista Não era o taxista não Era o outro O motorista ofendeu o taxista O taxista Segundo o taxista ofendido Ofendido não É Foi crime né É Sofreu um crime É Ele estava nervoso no trânsito Ele já percebia que o elemento já estava nervosinho no trânsito Andando E tal Então o cara é um descontrolado Racismo é crime Você tem Que sofrer As penalidades Do crime Que você cometeu Seu Vagabundo Vagabundo Tá Brasil É um país de mixigenação racial Não vem com conversa fiada No século XXI O cara fala de racismo É um absurdo É um absurdo isso E é uma coisa chata A gente ficar noticiando isso Porque de vez em quando A gente está vendo até pessoas de alto nível intelectual Cometendo racismo Há um tempo atrás foi uma delegada lá na Bahia Às vezes são Pessoas que tem um nível cultural bom Cometendo esse tipo de atitude É um absurdo Agora olha só Política Combina com porrada? O que vocês acham? Combina? Penumbra Política combina com porrada? Não combina não Mas nessa aí combinou né? Olha só Essa barbaridade Uma convenção Do MDB Terminou em porrada Foi lá no Belém Foi lá em Belém Belém do Pará Não é isso? Isso E aí O candidato Tinha um pessoal lá do MDB Que estava apoiando o candidato do pessoal Rolou a porradaria Vamos ver Ô patrão Eles quiseram fazer um Ultimate Fight? Como é que pode? Rolou um Fight Rolou um Fight aí né? O partido diz que defende a democracia Poligação é algo muito comum na política né? Enfim Agora Isso me incomoda muito Não sei se incomoda vocês que estão em casa Mas Motoqueiro Eles não gostam nem que chamem de motociclista Que motociclista não faz isso Agora motoqueiro Principalmente quando está com Sem o escapamento Do silencioso né Penumbra? É verdade Vamos ver o que aconteceu na zona sul do Rio Ó Barulheira Rolezinho de moto Olha só a quantidade de moto São mais de 50 motos fazendo essa zoeira na cidade É uma pena que não tem um batalhão de choque pra fechar a rua E enquadrar todo mundo Olha gente Dá uma dor de cabeça Barulho de moto Assim não dá? Agora quando você tiver com dor de cabeça Você não se preocupe não Aqui em Maricá você vai pedir Drogaria Marques Olha só Você vai chamar no WhatsApp No WhatsApp você vai pedir os seus medicamentos O seu remédio pra dor de cabeça Você que gosta de cuidar da sua higiene pessoal Gosta não Tem que cuidar Você vai chamar o WhatsApp da Drogaria Marques E aí você vai ter acesso a maior linha de medicamentos E de produtos de perfumaria e higiene É na Drogaria Marques É só chamar no WhatsApp Bom gente Agora a gente precisa falar de Olimpíadas Falar de esportes Só que antes disso Antes disso A gente tem que fazer a chamada Pro programa circulando que tá de volta Vocês sabem Programa circulando Quem começou há 10 anos atrás fui eu E eu passei essa bola pra Jéssica Tardelli agora Então vamos ver um trechinho Vamos ver um trechinho Do programa circulando Na Casa Grill Comigo Vamos lá Aqui na tela Vamos deixar na tela Essa imagem fica aqui Por favor Vamos ver Olha lá Tá vendo Como é que eu fazia essas coisas Ô Pedro Como é que eu fazia essas coisas É Medina Bons tempos Jogar Jogar bandeja no chão No meio do restaurante Olha lá Ah Medina Mas acho que era bacana Você sair pra ficar comendo né Agora você só fica trabalhando Antigamente era mais tranquilo Depende Depende Porque fazer isso aí é Mas eu gosto de sair pra comer também Você não gosta Então O cinegrafista Que fez essa matéria O Maurício Falou que só quer fazer agora Esse tipo de reportagem Ô Penumbra Quando você leva uma mulher Pra jantar Você come? Eu me perguntei Se você come Normalmente Ou se você come menos Ou mais Comemos Comemos Gente olha só A Jéssica Tardelli Ela vai estrear No próximo programa Circulando Então vamos ver Uma matéria Que ela fez No Casa Grill Centro de Maricá Roda a matéria Vamos ver Olá Eu sabia que tava todo mundo Com saudade de mim Eu estou de volta aqui Nós prometemos Que ia voltar O programa Circulando E cá estou eu Mostrando pra vocês E circulando em Maricá Porque nada melhor Do que uma Maricáense Pra mostrar O melhor Que tem pra fazer em Maricá Pra vocês Olha Hoje nós estamos aqui No Casa Grill Que está reinaugurando O seu rodízio de petisco E eu vou mostrar tudo pra vocês Ó Mas eu tô avisando Vocês vão aguar aí em casa Tá? Vem comigo E estamos aqui Com a dona e proprietária Lu Conta mais um pouquinho Desse rodízio de petisco Já é um sucesso Que a casa tá cheia Casa cheia Bom O público pediu Meus clientes amados Pediram O que é que eu fiz A gente mudou o formato Praticamente era aquele Rodízio na mesa A gente voltou Pro buffet de rodízio Que no Casa Grill Tá tudo uma delícia Tudo gostoso Musiquinha ao vivo Eu tô muito feliz Vocês pediram Eu trouxe Agora tem que vir Agora é só vir E agora conta aqui pra gente Como que o aniversariante Pode vir comemorar aqui Tá liberado Como é que é Gente é só ligar pra cá Agenda Fala assim Ah eu quero estar O dia do meu aniversário Mas avisa com antecedência Pra gente poder comprar a torta Porque a gente dá a torta de presente Tortinha e tudo Gente é o melhor Não tem como Obrigada Lu E parabéns Sucesso E nós viemos aqui Dar uma espiadinha Antes de liberar pro público E olha Já tá quase tudo pronto Gente O cheirinho Tá uma delícia Olha só isso aqui Tá muito incrível Olha a quantidade de opções Que tem nesse rodízio de petisco Você paga apenas 59,99 E você tem direito A comer à vontade Tudo que tá aqui no buffet Eu invadi aqui a mesa Do pessoal que já está Experimentando rodízio de petisco E eu tô aqui com o Thiago né Paulo Perdoa Paulo Não tem Thiago na mesa não O que você tá achando Do rodízio de petisco Muito bom Muito bom Nota 10 aí Maravilhoso E qual petisco você mais gostou? Comer agora aqui Que vai ser a costela Costela hein gente Costela Recomendo aí Bom demais Obrigada Paulo Thiago De onde eu tirei Thiago? E agora? André Falou que era Thiago Eu tô chamando todo mundo de Thiago E aí André O que você tá achando do rodízio? Maravilhoso Já comeu quantos pratos? Três vezes já Comeu pela mesa toda Não tem como comer uma vez só gente Não tem como Vamos aqui que eu vou entrevistar agora o flamenguista Foi um botafoguense Agora um flamenguista E aí o que você está achando do rodízio de petisco? Pô como meu nome é Adriano Igual operador né Recomendo Nota 10 ó Aí que beleza Qual foi o petisco que você mais gostou? Bolinho de bacalhau Recomendo toda a nação rubro-negra Vim pra cá ó Pode vir galera Obrigada Obrigada Eu também recomendo o bolinho de bacalhau Que tá uma delícia hein Cheguei pra entrevistar agora aqui hein Olha Mesa cheia Família toda aqui O que o senhor tá achando aqui do rodízio de petisco? Primeira vez que eu venho Começando agora Tô chamando um rapaz pra me servir refrigerante aqui É O que você mais gostou daqui? Ah eu gostei de tudo E como escolher um só né Já foram quantos pratos? Não sei Me deu as contas já Eu tô no primeiro ainda Mas eu acho que já tá no segundo ou terceiro É Eu só tô no primeiro Gente aproveita tá Obrigada Tô com a criançada aqui agora também Que a criançada gostou do petisco né? Isaac Isaac Gostou do rodízio petisco Isaac? Gostei mesmo O que você mais gostou aqui do rodízio? Comida Não Qual comida? Pastel Ah o pastel O pastelzinho tá top mesmo Aproveita Isaac E você neném? Gostou? Tá comendo muito? Não Não tá comendo não? Que isso? Tem que comer Aproveitar o rodízio? Nem um pastelzinho Um pãozinho de queijo? Esse não tá aproveitando o rodízio Tá perdendo aí Então galera Agora chegou aquela parte chata né? Eu vou ter que colocar o meu prato E mostrar pra vocês Deixar todo mundo com água na boca Mas lembrando Toda quarta-feira Só você vir na quarta-feira que vem Aproveitar também Segura aqui Maurício por favor Tchau Tchau Como vocês podem ver Eu não tenho a menor maturidade pra rodízio Principalmente rodízio de petisco Com tantas variedades E tudo aquilo que eu amo Agora Dá licença Só um minutinho Que eu vou degustar aqui Essa belezura E já volto E estamos aqui agora com o Francisco Ele vai contar um pouquinho pra gente Sobre essa volta do rodízio de petisco Que sempre foi um sucesso Vai falar sobre valores Sobre promoções que tem Nas quartas-feiras Né Francisco? É A gente Depois da pandemia A gente parou Com o nosso petisco A gente tinha Uma demanda muito grande Mas aí a pandemia Atrapalhou E deu um tempo Agora nós estamos voltando Com todo Com todo o gás Vamos tentar fazer o melhor Pra voltar todo mundo Nosso petisco Tá 59,90 Caipirinha de limão Tá saindo a 7 reais Chope Bebe 3 Paga 2 É a nossa promoção Todas as quartas-feiras Aqui na Casa Gril Tá imperdível E a casa já tá assim Lotada Já é sucesso É A gente tá começando bem Graças a Deus Hoje a gente já começou Com 150 lugares reservados Então pra nós É uma satisfação muito grande A gente tá Reconquistando o nosso cliente E fazendo o melhor pra ele Entendeu? E já aproveitando Todo esse sucesso Já que não sobraram mesas Já deixa o contato aí Pra poder deixar a mesa reservada Né? É Nosso telefone pra contato Pra reserva Quem quiser Pode se chamar no zap Que é o 3731-1877 Ou no instagram No nosso facebook Que tudo tá falando lá Perfeito Perfeito Obrigada Francisco Sucesso Parabéns pela casa cheia Parabéns pela volta E agora é só crescer E é com essa alegria Que eu me despeço Todo mundo muito feliz Porque está aproveitando muito O rodízio de petisco Aqui da Casa Grill E vou me despedindo de vocês E aguardando vocês No próximo bloco Do Circulando Caramba Sensacional hein Tem até vinhetinha Vamos ver a vinhetinha de novo Do Circulando Maurício as coisas melhoraram Daquela época pra hoje né Né? Porque faltava tudo Faltava dinheiro Faltava equipamento Faltava muito né É rapaz É As imagens aí ficaram Feliz Foi o cara que fez essas imagens O cara é muito bom mesmo hein Mas olha gente A gente tá muito feliz Qual é patrão Deixa a Maurício Corta o microfone Deixa a Maurício Corta o microfone Dessa parada não patrão Corta Me leva patrão Olha só Quando eu falar pra cortar É pra cortar Senão vai ter demissão aqui Tá? Por favor Então a gente fica feliz Da programação Tá crescendo A gente tá hoje Inclusive eu quero chamar o Penumbra A gente tá com a sessão Mais animada E a gente tá fazendo aí A exibição de vários desenhos Tem o desenho do Pica-Pau Maguilo Gorila Faísca e Fumaça Super Mouse O Lobão O Bicudo Os Herculoides Tá passando também Qual que você mais gosta De assistir Penumbra? Eu gosto do Faísca Faísca e Fumaça? Faísca e Fumaça Vamos ver um trechinho Do Faísca e Fumaça Aqui O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de tomar um banho Olha Faísca e Fumaça E a gente tá passando Spectre Man A gente tá passando Tarzan Galera Tarzan Lembra do Tarzan? Então Agatio Rato Olha Esse é o meu preferido Agatio Rato Mostra um trechinho Aqui na tela Olha só A próxima será a sua vez E fará do seu jeito Mas agora é a minha vez E eu estou para Por as mãos em 1.700 dólares E vou banhá-los A moda antiga Ah, Bruce Willis, hein Como é que pode? Hoje ele tá doente, né Penumbra? Tá, tá bem Tá com esclerose Ou demência Algo assim, né Olha lá A Silvia Shepard Linda, né? Essa loura linda, né? Agatio Rato Todos os dias aqui Na TV Mar Brasil, gente Então É isso A gente agradece Tem um circulando aí no ar E a Jéssica Tardelli Vai arrebentar Ela vai trazer Todos os pontes da região E não é só gastronomia não, hein Esporte Shows Turismo Circulando tá de volta E a gente vai pro comercial Programação pra criançada Sessão mais animada Porque criança Tem que ser criança Os melhores desenhos Com gostinho de infância Pra muita gente E que agrada os baixinhos De hoje também Fica bem melhor E muito ar fresco Sessão mais animada Todos os dias Na TV Mar Brasil Chegou o Leste Móvel O chip de telefone E internet móvel Da Leste Aproveite agora mesmo O melhor da tecnologia 5G Com planos a partir de R$ 39,99 por mês Garanta já o seu chip Da Leste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto